Não dá para discordar que 2004 foi um ano marcante para o torcedor do Atlético, foi um ano onde a maioria considera que viu o melhor futebol que o Atlético jogou desde a revolução feita pelo Petralha, desde 1995 muitos consideram que o time de 2004 é incomparável, um time de Fernandinho, de Jadson, de Dagoberto durante boa parte do campeonato, Denis Marques em outra parte do campeonato, aí você tinha um Washington Coração Valente letal para cacete, você tinha Diego no gol, você tinha Marinho, você tinha Howland, então assim, foi um time que encantou muito, acho que isso é indiscutível, um ataque muito poderoso, trocas de passe rápidas, fiz uma sintonia muito grande com o torcedor na Arena da Baixada, se você falasse para 10 torcedores do Atlético na Arena da Baixada, se você pudesse ressuscitar um time, eu acho que a maioria falaria do time de 2004, porque realmente essa lembrança positiva é muito forte, mas 2004 também foi um ano marcado por talvez uma das grandes frustrações do torcedor do Atlético, a possibilidade de ser bicampeão brasileiro no intervalo tão curto de tempo, 2001 e 2004, e a campanha que aquele time faz, deu gostinho de bicampeão ao torcedor do Atlético, em 2004 o torcedor do Atlético chegou a gritar, depois daquele jogo contra o São Caetano, que o time seria bicampeão do campeonato mais importante do Brasil, que é o campeonato brasileiro, só que derrotas contra Vasco, empate contra Grêmio, outras derrotas sofridas ao longo do caminho, contra Inter, contra Flamengo, fizeram aquele título parar na Vila Belmiro, e o torcedor do Atlético dá para dizer que ele ainda não se recuperou, não se recuperou da perda do título, não se recuperou do rechame de Erechim, e um sentimento que parece que foi criada uma maldição envolvendo o Atlético e o campeonato brasileiro, desde então o clube cresceu, desde então o clube amadureceu, estruturalmente o clube ficou muito maior, ganhou títulos, mas nunca voltou a disputar o campeonato brasileiro, por exemplo, como disputou em 2004 para ganhar, e lembrando, 2004 já era edição de pontos corridos, porque eu vejo muitos torcedores falando hoje, ah, em pontos corridos o Atlético nunca mais vai disputar, e eu concordo que em pontos corridos se exige muito mais financeiramente dos clubes para que se possa ter um elenco, para aí sim você competir durante 38 rodadas, 38 rodadas é bastante coisa, mas mesmo assim, o Atlético naquela temporada, em um momento onde o futebol brasileiro não tinha tanto investimento, então dependia muito mais de quem você revelasse, quem você conseguisse botar para jogar da melhor maneira possível, o Atlético ele conseguiu em 42 rodadas, se eu não me engano, cara, acho que 42, 46, não lembro exatamente, fazer um campeonato brasileiro de briga por título, e por que eu estou lembrando em 2004, se é uma lembrança tão triste? Porque eu acho que o Atlético ele precisa voltar a aprender a jogar campeonato brasileiro, e campeonato brasileiro você aprende a jogar, tá? Campeonato brasileiro é igual a Copa, dá para dizer que de 2018 a 2022, eu vou tirar 2023, tá? 2018 a 2022, o Atlético foi um especialista em Copas, o Atlético soube jogar Copas, o Atlético soube jogar Copas até quando enfrentava adversários melhores que ele e que tinham toda a condição de se classificar, isso para mim é muito claro, classificações contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Grêmio, contra Inter, onde todos eram considerados favoritos, agora falta o Atlético saber jogar campeonato brasileiro para que ele possa se colocar em brigas de título, para que ele possa dar um salto, porque eu acho que, por exemplo, hoje o futebol brasileiro, ele está tão à frente dos outros campeonatos do continente que é mais difícil que a Libertadores, então você brigar pelo título brasileiro é um salto em relação às brigas que o Atlético ele vem tendo, e acho que é um salto que o Atlético precisa dar, então é o famoso antes tarde do que nunca, nesse momento não tem Copa para dividir a tensão, nesse momento é um Atlético focado 100% no campeonato brasileiro, então por que não pegar o campeonato brasileiro com amor, com carinho, já diria o nosso amigo Kevin Ocris, e aprender a jogar essa competição de vez, e aprender a jogar essa competição de vez, é tudo que eu mais quero, não ver o campeonato brasileiro sendo um drama para o Atlético, o campeonato brasileiro ele foi um drama para o Atlético durante muito tempo, e acho que continua sendo de jogos onde o Atlético tem total condição de ganhar e não ganha, ao contrário das Copas, para você ver como o Atlético sabe jogar Copa e não sabe jogar campeonato brasileiro, nas Copas o Atlético não é o favorito e ganha, ou ganhava no campeonato brasileiro, o Atlético é favorito e não consegue ganhar muitos e muitos jogos, e esses pontos fazem muita falta, então a gente vai falar sobre o que o Atlético precisa para engrenar de vez na edição 2023 do campeonato brasileiro, e para aprender de fato jogar essa competição, eu vou pedir para você deixar o like, que me ajuda muito como produtor de conteúdo, se inscrever no canal, essas métricas elas são muito importantes para o YouTube, e para eu mostrar para as marcas também, quando eu mando aquele famoso media kit eu falo, marcas, olhem meus números, então eu conto com a ajuda de vocês, e óbvio, lembrar que esse vídeo é patrocinado pela melhor casa de apostas do Brasil, isso é um orgulho imenso para mim, que é a KTO, eu peço muito sua ajuda cara, mostra lá para o pessoal da KTO, que vale a pena investir no canal 3 pontos, utilizando o cupom 3 pontos, 3 pontos tudo em maiúsculo, ao fazer seu cadastro, e você ganha 20% de bônus, não aposta na KTO ainda, me dá essa chance, me dá essa chance, para eu te indicar a melhor casa de apostas do Brasil, tá bom? as melhores odds, os melhores mercados, você não vai se arrepender, para mim o melhor time, de campeonato, de liga do mundo, é o Master City, aí você vai me falar, pô Tiago, mas é óbvio que o Master City, ele vai ser o melhor, é um time que investe bilhões de reais, e você tem razão, tem muito disso, mas, tem muito time que investe bilhões de reais também, o Master United, investe bilhões de reais, o Chelsea investe bilhões de reais, o Real Madrid investe bilhões de reais, o Barcelona, então assim, se só investir dinheiro, fosse a fórmula, para brigar, por uma liga, todo mundo aí, estaria guerreando por liga, e porque eu acho que o Master City, ele consegue ser tão foda, Pepe Guardiola, e eu não estou falando, que o Atlético, ele precisa ter uma revolução tática, a revolução tática, que por exemplo, o Guardiola fez, é a única, e obviamente, eu não estou comparando o Wesley Carvalho, nenhum treinador que tenha passado, recentemente, pelo clube, que tem essa condição, de fazer essa revolução, mas na questão da motivação, na questão da fome, o próprio Guardiola, ano passado, depois de um jogo contra o Tottenham, ele falou sobre a fome dos jogadores, como era difícil manter, como era difícil manter, num elenco campeão, a fome do campeonato, a fome de estar continuando a conquistar, e no final das contas, eles foram até o fim, e tiraram o título do Arsson, agora, é o sentimento, que é o seguinte, o Atlético, ele precisa, apresentar aos jogadores, argumentos, para que essa fome, ela exista, no elenco do Atlético, e eu acho que a fome, ela deixou de existir, durante muito tempo, porque o elenco do Atlético, ele viu, cara, eu tenho um prato de comida aqui, abarrotado, na minha frente, que são as copas, que está muito mais acessível, é só esticar a mão, fazer um pouquinho de esforço óbvio, mas eu esticar a mão, que eu vou conseguir, o outro prato, eu vou ter que cozinhar ele todo, para aí sim, eu poder comer, eu vou recusar um prato pronto, mas está na hora do Atlético, ir para a cozinha, está na hora do Atlético, se disponibilizar, ter mais trabalho, está na hora do Atlético, botar a cara e falar, cara, o campeonato brasileiro, é o meu campeonato, então assim, as copas sempre foram mais acessíveis, do que o campeonato brasileiro, para o Atlético, só que agora, não tem opção, só tem o campeonato brasileiro, então, deveria ser, motivador o suficiente, os últimos seis meses do Rock, jogar com o Fernandinho Vidal, botar o Atlético, na parte mais alta da tabela, isso tudo deveria, despertar fome, além de jogarem, num clube com estrutura, além de jogarem, num clube que paga em dia, além de jogarem, num clube que dá, maior proteção para eles, mas eu entendo, que isso não é o suficiente, então assim, o Atlético, ele precisa de uma narrativa, e qual é a narrativa possível para o Atlético, vamos voltar ao G4, vamos voltar ao G4, a venda tem que ser essa, para quando a gente chegar no G4, a gente falar, talvez seja possível brigar pelo título, hoje ainda está muito distante, mas o G4 tem que ser o alvo do Atlético, inegavelmente, o G4 tem que ser o alvo do Atlético, mas para reaprender a jogar o Campeonato Brasileiro, precisa de fome, para reaprender a jogar o Campeonato Brasileiro, precisa de constância, precisa se manter motivado, precisa se manter competitivo, não dá para você fazer um jogo foda, e um jogo merda, não dá para você fazer 50 minutos muito bons, 11 e 40 minutos péssimos, então assim, qual é a melhor maneira de ser constante, qual é a melhor maneira de ganhar jogos, qual é a melhor maneira de ser competitivo, estando motivado, e assim, se depois da temporada, sem vergonha que o Atlético fez, principalmente na Libertadores, até agora no Campeonato Brasileiro, lembrando que o Atlético perdeu vários pontos bobos, o que mostra que o Atlético não está nem tão distante assim, de fazer um turno foda, mas se depois da temporada, sem vergonha que o Atlético fez, o Atlético não estiver motivado para o Campeonato Brasileiro, ela esquece, aí não tem porque a gente está aqui, mas vai estar, vai estar, eu confio nesse elenco, rapaziada, acho que a maldição de 2004, ela, não sei se ela vai terminar essa temporada, acho difícil o Atlético brigar por título, mas acho que a gente vai começar a acabar com a maldição de 2004, essa temporada, para quem sabe no ano do centenário, não se entender num planejamento, é o ano que a gente vai focar no Campeonato Brasileiro, eu acho que o torcedor do Atlético não acharia ruim não, tem esse sentimento.